Você quer saber como que eu gravo meus tutoriais e dicas? Então cês o vídeo até o final. Olá, eu sou o Renato e esse aqui é oficialmente o segundo episódio da Sexta Expressa, que é esse novo quadro aqui do meu canal, onde eu dou dicas sobre foto e vídeo na lata, super rápido, todas as sextas-feiras. Quer dizer, sempre que eu tiver alguma ideia boa. Na semana passada eu falei sobre drones, qual drone você deve comprar pra fazer vídeos, o link tá aqui no card de cima pra você conferir. Então vamos direto pro assunto, já que é a Sexta Expressa. Hoje o assunto é meu processo de criação, então como eu faço esses vídeos aqui de tutorial e tal, aqui na minha casa, no meu quarto, a primeira coisa que eu faço é pensar num tema. Então eu posso estar na rua, eu posso estar na escola, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar em casa e vem uma ideia na minha cabeça. E eu vou lá e anoto essa ideia, aí eu anoto o título e vou anotando tópicos, assim, em forma de lista que eu preciso falar sobre durante o vídeo. Então aqui por exemplo, ó, processo de criação é o título, aí ó, os tópicos. Pensa em um tema, anota o título, anota os tópicos e o próximo grava os vídeos. E gravar o vídeo inclui o setup. Então, aqui eu tenho minha Sony A7S II com a 50mm 1.8, eu geralmente escolho se eu quero ou a 50mm ou a 24-70, dependendo do ângulo que eu vou fazer. Tenho um Friction Arm com o meu celular, pra eu poder me ver, eu uso o aplicativo e ligo por Wi-Fi na câmera. Coloquei um monopé no meu armário que faz o microfone boom aqui, que fica pertinho da minha boca, não é um boom, é um Rode videomic que vai em cima da câmera, mas funciona como isso também. Aqui atrás eu tenho minha luz colorida, que é a luz vermelha. Então, eu coloquei esse papel celofane aqui na minha luzinha de LED, e ela fica fazendo uma luzinha vermelha aqui, uma luzinha meio que de contorno, assim, luzinha de cabelo também, e eu acho muito legal. Minha luz principal é uma softbox, genérica, super genérica, acho que custou, deve ter custado 40 dólares, algo super tranquilo. E atrás eu tenho minha luz da Philips, que eu posso pedir pra Alexa mudar de cor, então, Alexa, turn on video too. Não vai ficar vermelha. Alexa, turn on video too. Ok. Viu? Posso voltar ela pra azul? Alexa, turn on video. Ok. Pronto. Depois que eu já gravei tudo, eu faço uploads dos arquivos pro meu computador, através do cartão de memória. Eu separo ele nas pastas, então, Furet, que são os arquivos brutos. Premiere, que é onde vai o projeto do Adobe Premiere. Áudio, que é onde vai a trilha sonora, efeitos sonoros, ou se eu estiver gravando áudio externo, nesse caso eu não tô, mas se eu estiver gravando áudio externo, vai ali. Aí eu escolho uma música, coloco ali na pasta, jogo na timeline, vou cortando o vídeo, todas as partes que eu... Tipo agora, todas as partes que eu erro. Isso não foi planejado. Corto tudo que tá ruim, coloco o B-roll se tiver, igual os que eu fiz com a GoPro aqui, filmando minha câmera e tal. Eu exporto o vídeo e ele tá pronto pra ser publicado no YouTube, depois eu faço a thumbnail de algum jeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, mas não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse aqui. Me siga no Instagram e no Twitter, updates quase que diários, quase todos os dias postando coisa nova lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba renatodap underline, o link tá na descrição pros dois. Assista meu podcast no YouTube, o link tá no card aqui em cima pra você conferir a versão do YouTube e na descrição tem em outras plataformas também a sua preferida de podcast. Então é isso, valeu, falou, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho